Adriano Divulgações, o mural de Pernambuco E que hoje o bicho vai pegar Fazer amor no nosso quarto E se quiser dentro do carro Vai fazendo oposição De lado, de frente, de quarto Fazer amor no nosso quarto E se quiser dentro do carro Vai fazendo oposição De lado, de frente, de quarto BNB no beat Só hit de milhão Mais uma da RM Studio Essa danada malgodinha perfeitinha Já tá louca pra me provocar Tá toda arrumadinha Fez o bronze de fitinha pra me recitar Eu, eu tô chegando, hein É pra baixar esse fogo, eu tô chegando, hein Cê tá me deixando louco, vai embrasar, né E que hoje o bicho vai pegar Fazer amor no nosso quarto E se quiser dentro do carro Vai fazendo oposição De lado, de frente, de quarto Fazer amor no nosso quarto E se quiser dentro do carro Vai fazendo oposição De lado, de frente, de quarto BNB no beat Só hit de milhão Mais uma da RM Studio